Virarei em outro lugar, precioso pra mim é Jesus, precioso pra mim é Jesus. Eu confesso na vida e na morte, que tudo pra mim é Jesus. Lá nas margens de uma estrada, uma simples igrejinha existia. A comida era a oração e a consagração era o prato do dia. E todos que ali chegavam, suas bênçãos sempre recebiam. E o pastor, o homem de respeito, que ali morava com sua família. A regente era a sua esposa e a secretária era uma das filhas. Foi chegando naquela igreja, um viajante já fora de hora. E gritando o pastor nas alcanças, o chamou para o lado de fora. E o pastor, muito educado, com cuidado atendeu o cidadão. Que operou a ciência divina e mudou a sina daquele ladrão. Semeando a santa semente, até o delinquente se torna o cristão. O obreiro que for consagrado, no jejum e na oração. Pelos anjos será bem guardado, Jesus Cristo é sua proteção. Nunca teme o perigo da espada, da inveja ou da maldição. Contra ele não vale o feitiço, pois seu compromisso é jejum e oração. Se o inimigo tentar levantar, ele só se levanta pra cair no chão. Eu protesto e faço um desafio em nome de Jesus. Todo mal já caiu. Vai embora, capiroto, em nome de Jesus. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL